Salve os tricolos paulistas! O São Paulo comunicou na sexta-feira dia 16, o encerramento do contrato do Meia André Anderson, anteriormente emprestado pela Lasca, da Itália, ao Clube do Morumbi até o 30 de junho. Houve reunião da tarde de sexta, no CT da Barra Funda, entre a diretoria são paulina e o staff do jogador para buscar a antecipação do fim do contrato, a divergência sobre questões ligadas ao processo de recuperação do jogador, que passou por cirurgia no Fubis no mês de abril. Com a camisa tricolor, o Meia fez 12 jogos no ano passado e não embalou sob o comando de Rogério Senne, que deu aval para a contratação, o atleta não atua pelo clube desde novembro do ano passado por um quadro de pubalgia, que o tirou completamente de ação no tricolor e obrigou a necessidade de cirurgia. Formado no clube na TAM à reserva do time de Dorival Júnior, o jogador foi procurado por clubes de menor expressão da Inglaterra e da Espanha. Os valores ofertados estariam entre 1,5 milhão de euros, 7,8 milhões de reais, e 2 milhões de euros, 10,5 milhões de reais. Natan passou a última temporada emprestado ao Curitiba e voltou neste ano ao São Paulo num momento em que lesões tiraram de campo todos os outros laterais direitos do elenco. Ele tem 11 jogos em 2023, mas só foi a campo em 3 dos últimos 15, desde que o técnico Dorival Júnior assumiu. O São Paulo está interessado em Savarino, e já fez uma proposta pelo venezuelano, a oferta é de cerca de 3 milhões de dólares, 14,5 milhões de reais, pagos de forma parcelada. Tricolor oferece um contrato de 3 anos. Neste sábado dia 17, no CT da Barra Funda, o elenco São Paulino teve mais um dia de trabalho de olho na partida contra o Atlético Paranaense, que ocorrerá na próxima quarta-feira, às 19h, no Morumbi, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os jogadores iniciaram o dia recebendo a apresentação de um vídeo, e na sequência, foram para o gramado para realizar um aquecimento com bola. Em seguida, a comissão técnica dividiu o elenco em três equipes, que intercalaram atividades táticas, enquanto duas se enfrentavam em um 10 contra 10, outra participava de um trabalho com ênfase em organização ofensiva. O Tricolor voltará a treinar na segunda-feira dia 19, dando sequência à preparação para o próximo desafio pelo Brasileirão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho